Boa noite Angola, boa noite mundo, boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesta edição especial. É verdade, para a edição especial temos um convidado especial, a edição número 54 do Pensar Claro. Já alguém, há quem diga que seja, portanto, a edição do Pensar Claro, a edição do ano. Sim, que seja como for, estamos aqui hoje na 54ª edição do Pensar Claro, estamos a emitir este live em três plataformas digitais, nomeadamente a página do Engenheiro Adalberto Costa Júnior, a Central Angola e também a página do Facebook, a página do Pensar Claro. O Pensar Claro acontece aqui todas as segundas-feiras e hoje aqui a título extraordinário, estamos aqui com um convidado super, super, super especial. Hoje, se você vai ao Google e coloca A, de certa medida, um dos nomes que o Google vai sugerir hoje é Adalberto Costa Júnior, um cidadão angolano, presidente do Partido Unita e também está aqui hoje nesta edição, aceitou este desafio. Nós queremos, nós queremos, eu não preciso apresentar o Engenheiro Adalberto Costa Júnior, aliás, eu é que devo apresentar-me, eu sou o pastor Lúcio Marques. Senhor Engenheiro, boa noite, seja bem-vindo a essa edição do Pensar Claro. Muito boa noite ao digno pastor Lúcio, dizer quem agradece o convite sou eu, de algum modo eu é que estou a fazer uma estreia, é uma novidade, este live para o público, que me disse que nos está a acompanhar e que eu também aproveito para saudar. Uma boa noite a todos, espero que possa ser um bom entroito para o início do final de semana. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Exatamente, exatamente. Nós agradecemos aqui imensamente. Não foi difícil consultar ou contactar a Vossa Excelência, foi realmente muito, mas muito simples e queremos agradecer por esta simplicidade e também esta aproximação que tem necessariamente com todas as pessoas. Temos aqui muita gente a nos acompanhar e certamente não poderemos ler todas as mensagens. Agradecer aqui as cerca de 400 pessoas que já estão a nos acompanhar em direto, o que significa que o número vai certamente crescer. Esta é a edição número 54 do Pensar Claro, que acontece aqui na nossa página do Facebook, Pensar Claro. Hoje estamos na Central Angola e também, como dissemos, na página do engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Senhor engenheiro, nós temos que aproveitar aqui da melhor maneira o nosso tempo, porque temos pouco menos de uma hora. A quando da sua tomada como presidente da UNITA, o maior partido da oposição em Angola, logo no seu primeiro discurso, bem no final, o engenheiro disse, e passo assim a citar, Deus abençoe Angola. A primeira questão, para o engenheiro Adalberto Costa Júnior, quem é Deus e o que representa Deus na sua vida? Parabéns, é uma pergunta interessante. É a primeira vez que me fazem tal pergunta, devo também dizer. Seu pastor, nasci numa família cristã, portanto, fiz aquele acompanhamento da mãe, do pai, aquelas circunstâncias de crescimento normal, habituei a um convívio de proximidade com a igreja, mas depois na minha vida a igreja me pôs um espaço muito grande, porque eu estudei num seminário. Como sabe, as missões, os seminários, equivocaram muitas das famílias, diria, mais pobres, ou, inclusive, algumas com mais posses, mas longe das grandes cidades, porque no tempo em que eu estudei, não havia liceus nos municípios, havia em algumas províncias, e, portanto, o estudo no seminário também me foi muito marcado. A vida depois traz muitas surpresas. Se vou nesta lógica, foi um desafio muito grande. Em determinada altura, ir trabalhar para Roma, e trabalhar, inclusive, o Vaticano, em algumas circunstâncias. Então, volto à pergunta fundamental. Pô, é o criador de tudo isto, do universo, de todas as coisas. Então, isto traz-nos até algumas orações que nós temos, o nosso pai e o nosso. É preciso ter fé. Sem dúvida, eu tenho a fé que não estamos aqui por acaso. Há um criador, há um destino definido. Nós nascemos e partimos. A ver se conquistámos depois a proximidade. O reino dos céus, não é fácil. Então, eu disse que Deus também sou a nova, porque o nosso país tem sido muito sofrido. Os desafios são enormes. O sofrimento das nossas gentes, das nossas populações, são muito grandes. E eu penso que, de facto, o Senhor lá, o Altíssimo, devia olhar um bocadinho para nós e dizer, chega, já se sofreu muito, este povo merece felicidade. E precisamos, de facto, de uma presença com a religião, com a igreja, com a fé, porque ela nos fortalece. É nesta medida que, de facto, lancei este apelo, que acredito que não vai faltar muito. Nós vamos, de facto, ficar mafejados por um tempo de mais estabilidade, de menos sofrimento, de mais dignidade para todos, de menos pobreza. É mais nesta dimensão do lado social e do lado sofrimento da alma dos anduários, que é muito grande. Exatamente. Ainda na esteira desta curiosidade aqui que nós levantamos e colocamos aqui, o que é que Deus representa na vida do engenheiro, eu gostaria, e há quem diga que o engenheiro passou pelo seminário. Isso é, de facto, uma passagem boa. Devo dizer que tenho amigos especiais com quem continua convivendo dia a dia, porque fomos colegas da Capila, como nós chamamos. A Capila é o seminário de IPEI, onde estivemos. E o lado bonito é que a vida, às vezes, encaminha-nos para estímulos diferentes, mas nós, quando nos encontramos, é uma irmandade absoluta. Eu fui seminarista, fui para o seminário muito jovem, e há quem vai, às vezes, um bocadinho mais velho. E foi muito difícil para mim, devo dizer. Eu saí da saia da mãe com 10 anos para o seminário. E no seminário, eu estava às 5 da manhã, aquilo era uma vala enorme, porque eu não se levava banho, mas sim, qualquer coisa, muito alto, frio enorme, e não sabíamos nadar, na maioria. Nós agarrados e atirados lá para o meio da piscina, que era uma enorme vala. Uma escola de homens, na verdade. Foi a primeira, diria, a primeira tropa. Faz-nos ser na vida. Sempre com um quadro de muita disciplina, de muito rigor, e, portanto, acho que isto é que nos formatou, para mim, daqueles aspectos de educação familiar, mas aí há algum mínimo que existe. Enfim, nos seminários, os livros são platinhos. Então, aí, começa-se a definir as personalidades do futuro homem para a sociedade, para a igreja. Eu acabei por não fazer o curso de sacerdócio, mas os seminários não formam apenas partes. Formam pessoas, formam homens para a sociedade, com, diria, referentes éticos e morais e bastante sólidos. E eu penso que é nessa medida que nós ganhámos bastante em ter passado por estas grandes escolas. Muito interessante. Desculpe? Não, eu dizia... É um percurso muito interessante este. Muito interessante. É, mas se me permite, olha, nós... Eu, quando estivemos no seminário, tínhamos um reitor, que era uma pessoa, tipo, uma pessoa santa, que nos dava o mínimo. E tínhamos um vice-reitor que nos dava as reivadas de forma bastante dura. Eu acho que estes equilíbrios, naquela altura, nós não gostávamos do que disse, mas é este equilíbrio que eu acho que nos ajudou a crescer. É um rigor, um pouco mais de um humano, mas que eram pessoas combinadas. Mas grandes casas. Eu tenho muita pena, porque o seminário onde eu estudei está fechado uma infraestrutura muito forte, aquilo fica ali na região do Peio, da Cunha hoje, portanto, longe da Viva, longe da grande cidade, e proporcionava um ambiente de retismo. Aquilo era mesmo estudo, disciplinas, estudo, em que nós é que fazíamos os trabalhos essenciais. As limpezas, portanto, a arrumação, o rigor, fomos educados nessa lógica, etc. Hoje somos um pouco autossuficientes, se não tem empregada, não há problemas. Nós somos estes equilíbrios. E, portanto, acho que foi uma grande escola. Exatamente. Senhor engenheiro, passamos agora para uma outra questão. Agradecer a todos aqueles que estão aqui conectados. Onde é que o senhor tirou todo este carisma? E eu faço a outra questão. Tem noção da sua dimensão política? E como é que conseguiu grandear, assim, tanto carisma, tanto aqui a nível da Angola, como a nível internacional? Hum, senhor pastor, essa pergunta, se esse carisma existe, eu não sei. Eu não sei. Mas temos noção é da responsabilidade. Isso, sem dúvida. Eu acho que, de algum modo, há um percurso que não é tão público assim. A vida pública já começa a ser de muitos anos. Eu abracei, de algum modo, no compromisso de âmbito público destes anos 80. E, portanto, continuado. Houve sempre uma consequência. Não houve uma maragem, uma descontinuidade. E, nessa consequência, com interpretação de responsabilidades sempre novas, há muita gente que, quando é demitido de uma função para outra, chora. Mas, eu penso que, às vezes, essas mudanças, eu penso que, às vezes, é mesmo assim, elas trazem mais experiência, mais um novo desafio. E as múltiplas interpretações, acho que eles fazem o que ser. Então, os desafios importantes com a formatação do concurso, de fato, já são muitos anos. Eu, se olho para trás hoje, desde que a paz tem uma legalidade afluta, ele encontrou alguém itálico, em Roma. E, vim para Andola, lá para a frente, e olho para trás já passaram 20 anos. 20 anos não é pouco tempo. Onde interpretámos muitas funções e sempre funções muito fortes relativas ao processo de paz. Por exemplo, uma das primeiras questões que o Partido nos indicou na altura foi sermos membros de mecanismo binatural. Onde se vive oito anos. Foi um mecanismo que se ocupou pelo acompanhamento da paz. Pela aplicação do processo de paz. Onde se movimentou com todo o país permanentemente em intervenções de mediação de conflitos, de regulação das questões que se tinham mesmo de cumprir. Eu penso que isto acaba por nos trazer regularmente a uma exposição pública. e, provavelmente, as pessoas ouviram. Eu fui porta-voz, da Unita há 15 anos. E, como porta-voz, isso também não é pouco. Antes mesmo de vir para Andola, a intervenção era permanente. Então, estas questões, provavelmente, estão na base de algum conhecimento público, de alguma disposição. E é bom. As questões ainda são positivas. Valeu a pena. Exatamente. Exatamente. Senhor engenheiro, eu parto agora para uma outra questão. Aqui não existe democracia efetiva igual a outra em nenhuma parte do mundo. Essa é uma afirmação apenas. Agora, como é que o senhor desenharia o poder político para que a democracia seja efetiva no nosso país? Bom, nós temos uma expressão e ela tem significado. Nós dizemos muito, nós, os colegas, a nível, por exemplo, da Unita, nós falamos de uma paz militar. Precisamos de falar assim no início deste processo. Paz militar. Porque, de facto, uma paz para ausência na guerra. E ela deve ser sinalcida e instrumentada através da criação de instituições de âmbito democrático que depois proporcionam uma oportunidade para que o país cresça consumido. Neste aspecto, tudo tem a ver muito com as nossas realidades. Eu concordo quando se diz que não são as diferenças iguais. Não há realidades iguais porque elas têm muito a ver com a nossa dimensão do povo. Somos um povo viajo, nós não somos um só povo e uma só nação. Nós somos um mosaico de povos que está neste espaço geográfico que constitui a Angola. Um mosaico diferenciado de povos de culturas diferenciadas, distintas, mas que deve encontrar um equilíbrio de convivência. Somos um Estado único e divisível da nossa Constituição. Estou mesmo de acordo com esta realidade. Então, a nossa especificidade depois obriga que as instituições também respondam. As Constituições são documentos direcionados a responder ao funcionamento estável dos povos a que eles se destinam. E por isso é que eles não são estáticos, são adaptáveis e agora houve uma renovação, diria assim, eu gostaria que ela fosse maior, não respondeu à expectativa que nós todos tínhamos. De qualquer maneira, não se inventam algumas questões. Hoje, não há sociedades desenvolvidas se elas não assentarem alguns pressupostos. Primeiro, o pressuposto, o homem tem que ser livre, absolutamente livre. Um homem que não seja livre não tem condições de se exprimir, de ser um sujeito ativo, positivo, na sociedade. Depois, nós temos que ter instituições de vocação democrática, onde assenta na pluralidade de representatividade, de opções e do respeito à diferença, claro, porque uma sociedade que não seja plural, que não haja uma base de respeito à diferença, não se desenvolve, não tem criatividade, não funciona, não evolui, o sistema político que nós temos hoje em Andola é do modelo presidencial e modelo presidencial onde, por exemplo, se eliminou a figura do Ministro, por exemplo, e onde o Presidente da República no nosso país assume todos os poderes executivos. eu sou dos que acham que nós, pela experiência mesmo feita, nós precisamos de moderar esses poderes excessivos na figura do homem porque são demasiados poderes que no modelo da Constituição que temos ainda vem acrescido de mais poderes e isto faz com que tanto poder esteja num desafio também às vezes de exercício excessivo de 100 milímetros e hoje esta é uma prova. Angola precisa efetivamente de ter um modelo que funcione não só contra o modelo presidencialista tudo bem, a Unicaté também o defender como modelo de governação política mas que tenha balanços contra poderes que tenha institutos de regulação dos aspectos dos direitos das liberdades cívicas e políticas da pluralidade que haja organismos de controle que funcionem e sejam respeitados mas estes organismos de controle infelizmente do nosso sistema atual não funcionam porque elas são sempre a emanação de uma maioria absoluta do partido do governo e portanto elas autodestõem-se se eu tenho por exemplo um tribunal constitucional que responde a ordens políticas ele não exerce efetivamente a fiscalização que precisa se eu tenho na Assembleia Nacional apesar de uma maioria um espaço onde as comissões são sempre representadas por porcentagem da maioria absoluta que ali está e onde depois se anula o efeito fiscalizador porque o partido maioritário não tem interesse de ser controlado eu anulo o poder legislador daquele organismo o mesmo se passa na ERCA que faz de algum modo o acompanhamento da publicação social na CNE que é efetivamente o grande elemento de hoje de disposição porque é ele que define e que regula os processos eleitorais que dão depois resultados a competição política a quem nos representa dão resultados das eleições quem é que tem a legitimidade de nos representar se estes organismos não forem todos eles parte de um sistema equilibrado com processos de transparência democráticos nós temos um Estado que não funciona ou que obedece apenas ao interesse de quem tem a maioria que é o que se passa hoje em Angola não há contra poderes e não há respeito pela lei onde muitas das leis hoje que se levam à Assembleia elas estão condicionadas ao interesse das maioria que estão hoje existentes então o cidadão fica excluído porque na realidade este é que deve ser o elemento central o sistema político a organização das suas instituições deve estar virado para servir o cidadão para servir o soberano que é o povo isto é um elemento teórico e que na realidade hoje este povo não tem efetivamente a consequência de ser o destinatário principal de todo o sistema de funcionamento político porque é um povo que não está bem é um povo que está hoje com uma pobreza que é agressiva que faz-se chorar o nível diria de sofrimento em que se encontra e está esquecido sendo só para ser chamado ao voto mas depois o seu voto não fica lá garantido em segurança então nós temos necessidade de fazer reformas portanto histórico mesmo profundo as reformas no objetivo ou no intuito de termos um sistema de governação com equilíbrio e com elementos de fiscalização onde o presidente ou o partido que governa tenha legitimidade porque adquiriu esta legitimidade por um voto transparente mas onde haja um fiscalizador um fiscalizador primeiro é o próprio povo depois as próprias instituições onde tenhamos um sistema de justiça que funcione e que seja independente e complementar nos outros poderes outro dos grandes elementos todo o edifício que temos da justiça depende do poder executivo recebe ordens do executivo então os equilíbrios estão completamente desequilibrados o edifício em que assenta toda esta estrutura não tem alicerces sólidos e estáveis então é o edifício que joga e joga para onde? joga para os interesses do partido meio-bitário do governo então é preciso reformar e nós não temos hoje dúvida nenhuma rigorosamente nenhuma utilizamos todas as tentativas de termos por aproximação por boa fé por diálogo e infelizmente o tempo hoje nos vem provando e Angola precisa mesmo de uma alternância política uma alternância porque os sistemas democráticos eles tornam-se eficazes reais e fatigues quando se processam alternâncias do poder política porque se é apenas um que o governo ele constitui-se um espaço exclusivo de uma diria de uma governação única partidária de algum modo e que quando a democracia funciona há dois mandatos há três mandatos excepcionalmente quando os que o governo são muito competentes e muito bons porque não há mais o povo reconhece que o tempo o vicia então para que os vícios não ocorram vamos mudando e nestas mudanças as pessoas quando passam pelas oposições vão melhorando vão refletindo vão testando novas formas de abordagem e Angola precisa efetivamente de abraçar a alternância que nos traga a solução da democracia e o início do respeito pelos outros a inclusão a extensão a quem não tem cartão como cidadão igual a nós próprios é um desafio que nós ainda temos que realizar e que eu espero que esteja próximo sinceramente basta de surgir exatamente o engenheiro Adalberto Costa Júnior é o nosso convidado hoje agradecer aqui é muita gente a dizer a questão do som do senhor engenheiro não sei se agora temos o som bem melhor bem melhor mas vamos ver acho que aqui já não recebo nenhuma notificação de que o som esteja a chegar com alguns cortes esperamos que tenhamos melhorado aqui o nosso sinal o pensar claro acontece todas as segundas feiras na página do facebook pensar claro e temos sempre um tema e sempre com convidados hoje temos aqui um convidado especial o engenheiro Adalberto Costa Júnior uma edição extraordinária com o engenheiro Adalberto Costa Júnior obrigado a todos aqueles que estão a partilhar recebo aqui o sinal de que o som agora está bem melhor muito mas muito obrigado engenheiro temos aqui uma bateria de questões eu peço desculpas aqui os nossos internautas porque as questões são muitas eu não consigo agora parar mas depois vai chegar um tempo que vamos dar um golpe de vista aí na nossa na nossa caixinha engenheiro há um assunto aqui que tem vindo a ser tem vindo a merecer muitas discussões no seio dos acadêmicos e da própria sociedade civil a bipolarização política em Angola quais são os perigos que tal realidade pode trazer para o país por exemplo eu falo aqui da bipolarização política entre MPLA e UNITA hoje parece que não quem está por exemplo a falar com alguém da oposição pensa-se logo a priori que é da oposição quem estiver se calhar a falar com quem é do governo pensa-se logo que é do governo que perigos isso pode trazer para o nosso país e para a unidade nacional para bem na verdade há uma bipolarização na disputa entre estas duas forças majoritárias no país mas que não deve ser uma imposição de ninguém foi uma consequência de algum modo histórica porque nós não partimos na luta anticolonial por uma bipolarização existiram muitas outras componentes foram partícipes efetivas da luta contra a presença colonial mesmo a diria que a gênese do pós 25 da Angola independente também existiam para além do MPLA e da UNITA outros partidos outras frentes outros movimentos mas realmente o tempo depois acabou por quase diminuir a representatividade de uma FNLA a visibilidade da FNLA mas também surgiram com o pluralismo enfim do início dos anos 90 91 outras forças políticas recentemente surgiu a coligação da casa portanto de algum modo não é verdade que na assunção da governação essa bipolarização alguma vez tenha materializado se se tivesse materializado até a UNITA já teria tido a oportunidade de governar o país mas as disputas MPLA e UNITA são reais e não têm sido positivas eu digo mesmo é urgente que nós todos todos membros antigos da sociedade combatamos essa questão de todos termos assim na testa um elemento identificador é do MPLA é da UNITA mas eu até vou fugir da bipolarização é da FNLA é da casa é muito negativo porque nós acima de tudo devemos ter um elemento exclusivo identificador é angolano é cidadão deste país e se for este elemento identificador nós já teremos ganho o princípio de participação de cidadania e não temos efetivamente este elemento adquirido quantos são os angolanos que não têm bilhete de identidade no nosso país e ao ser recusado este documento fundamental está-se a excluir a sua participação enquanto elemento ativo partícipe de direitos da nossa sociedade portanto essa bipolarização é negativa sem dúvida porque na realidade até ela é restritiva porque não é uma bipolarização com conceito pleno de oportunidades ou outro espaço nós nunca fomos poder há países por exemplo onde diria que a bipolarização funciona até com alguma estabilidade olhemos por exemplo o que se passa nos Estados Unidos na América nos Estados Unidos temos fundamentalmente dois partidos o que não significa que não existiram outros partidos ou não existam outros partidos mas não têm expressão e de algum modo esses dois partidos garantem o funcionamento das instituições garantem o devir a dinâmica do país num funcionamento regular mas cada sociedade as suas próprias opções no nosso caso acima de tudo não se deve negar a quem seja diferente a quem tenha visões distintas a oportunidade de assumir as suas opções e ser respeitado como tal e portanto no que diz respeito à visão da UNITA nós não somos defensores da restrição e da limitação somos defensores do respeito à pluralidade e que esse respeito se transfira para as instituições para os reguladores porque aqui nesse país dá a impressão que o nosso tribunal constitucional restringe a oportunidade inclusive do surgimento nós assistimos por exemplo nos últimos tempos forças políticas a pedirem o seu reconhecimento claramente com condições de serem reconhecidas a serem recusadas e está-se a formatar aqui proximamente um horizonte que as pessoas começam a desconfiar que vão surgir novas forças que já estão claramente indicadas como vão sendo forças que vão ficar regularizadas e que aparecem como apêndices diria assim de uma disputa que se anuncia ora bem quem me dera que assim não fosse que todos fossem legalizados desde que tivessem condições sem exceção que as leis fossem rigorosamente cumpridas na sua essência e naturalmente quem não respeita quem não tem condições não aparecem mas quem as tem seja legitimado seja regularizado e para termos depois uma convivência sadia democrática e vou ficar porque senão muito poucas outras perguntas poderão ser feitas exatamente o engenheiro Alberto Costa Júnior sempre ao seu jeito e nós estamos aqui a nos deliciar realmente com os seus argumentos de razão aqui é o pensar claro estamos nesta edição especial senhor engenheiro a UNITA defende a inclusão e portanto nós vimos isso no programa de 2017 e também 2012 caso a UNITA ganhe as eleições em 2022 caso ganhe como poderá efetivar esta inclusão por exemplo como é que poderá incluir os quadros do NBLA do BD da FNLA da casa no governo da UNITA caso ganhe quem nos acompanha já nos ouviu algumas vezes dizer que nós há muito vimos fazendo a experiência de inclusão e temos dado um exemplo repetido no tempo a UNITA tem direitos para os quais tem nomeado cidadãos que não são membros da UNITA ocupar esses lugares é uma necessidade num país partidário como temos vivido até hoje onde o MPLA tem governado o MPLA tem governado com os seus membros e com muita exclusão de quem é diferente então nessa medida surge-nos mesmo como uma obrigação e o curso é longo nesta matéria hoje mesmo nós temos no Tribunal Constitucional o lugar da UNITA ocupado por uma personagem que não é da UNITA temos o mesmo no Conselho Superior da Magistratura Judicial enfim isso e vamos continuar mas a UNITA hoje tem uma estratégia que vai levá-la para o processo da campanha e para o processo das emissões que é a busca de uma ampla frente democrática para a alternância do poder no nosso país e fim neste espaço sem exclusão de ninguém porque e porque é esta necessidade pelas realidades que o país nos apresenta hoje o país hoje é um país que continua por se despartidarizar é um país onde ao longo dos anos de governação o imperialismo e alguns medos a alternância para algumas pessoas a perda do poder significa quase a perda da vida e este é um erro terrível e nós precisamos de dizer o contrário demonstrar o contrário então nós temos estado a debater muito o day after o processo eleitoral que se vai que vamos enfrentar futuramente e neste muito debate com a sociedade e mesmo dentro das nossas próprias estruturas nós consolidamos algumas questões a Unita pensa hoje que Angola pós eleições precisará de formatar um governo de salvação nacional isto digo mesmo assim de forma muito clara em par de salvação nacional porquê? porque os desafios que o país enfrenta hoje são enormes extremamente complexos em todos os aspectos em todas as dimensões nós precisamos de garantir o máximo de sinergias possível o melhor dos quadros que possamos ter e estas garantias muitas vezes ou quase sempre não estão totalmente garantidas no espaço limite dos muros partidários pelo que e numa palavra só a Unita Manhã é a escolha dos angolanos de uma unitária vai formatar um governo de salvação nacional com os angolanos competentes independentemente das suas origens e este é um compromisso efetivo estamos preparados para o fazer e é assim que nós vamos a gente deixei de ouvir exatamente engenheiro Adalberto enquanto enquanto vamos fazer mais uns ajustezinhos aí no nosso som eu vou muito rapidamente ler aqui algumas poucas mensagens como disse são muitas as questões eu deixei de ouvir eu vou pôs 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 seu pastor eu não sei se me acompanha se tem som eu não tenho som alô parecido tu tem som problemas são problemas problemas de programas em direto eu peço desculpas eu peço desculpas não há problemas exatamente o Pires Marcolino diz que sabemos dos problemas que os angolanos enfrentam mas a pergunta que não se que não se cala é se o milagre vai ou não acontecer haverá ou não alternância em 2022 a seu ver sabe sobre as insinuações ligadas à família dos santos o que tem a dizer sobre o distanciamento de João Lourenço a pessoa do presidente da UNITA chegando mesmo a não convidá-lo para quase nada o que tem a dizer se for eleito presidente da república com quem pensa trabalhar vai manter o mesmo perfil de hoje é uma questão colocou aqui muitas e muitas questões senhor presidente uma pincelada apenas muito rápido para ver se deem outras perguntas também dizer que nós temos que aprender principalmente com as experiências feitas no passado e mesmo estas questões do relacionamento eu creio que elas produziram efeitos aqueles hábitos citados nomeadamente aqui nesta pergunta de certeza que para quem brutalizou também leu as consequências o que é que a sociedade interpretou como é que as coisas ocorreram e tirou relações estou convencido que nós estamos a caminhar para vermos uma alteração dessa realidade e o presidente da UNITA olhou por exemplo para algumas destas ocorrências e dirigiu ao presidente da república uma carta no sentido de solicitar uma audiência devo dizer que esta resposta foi-me dada e a maior audiência chegou a ser marcada infelizmente numa altura em que eu estava fora do país mas numa altura em que eu tive o cuidado de informar com muita antecipação que estaria fora a verdade é que eu estou convencido que não vai demorar muito tempo aquilo ocorra porque as lideranças têm absoluta necessidade de passar mensagens de confiança ao país e este é um grande propósito que tem de forma muito clara depois vi claramente aqui uma preocupação sobre o modo que vamos enfrentar as eleições e fala-se da necessidade de um milagre ocorrer eu peço aos ambulantes que não esperem apenas pelo milagre sentados em casa eu acho que se cada um de nós fizer a sua porta a parte então esse será um milagre mas será um milagre acrescido da dinâmica que cada um de nós vai tomar e o que é que é primeiro que tudo termos o nosso cartão de eleitor estamos todos atualizados e em condições de votar segundo lugar irmos votar e termos uma postura dinâmica do controle da segurança do nosso corpo se nós tivermos uma atuação de consciência síndica atuante nós estaremos a cumprir com aquilo que é o nosso papel e a limitar os espaços e assim de eventuais faltas de transparência e portanto esta questão deve ser feita por todos os cidadãos agora nós estamos a trabalhar argumamente no sentido de não vermos repetir aquilo que ocorreu no passado relativamente a processos não transparentes e nós estamos a pretender também melhor profundamente a abordagem nestes conceitos um dos atos foi o que ele falou agora ao parlamento uma proposta de revisão da lei eleitoral e da lei da comissão nacional eleitoral nestes aspectos concretos que limitam a transparência do processo por outro lado nós estamos todos num desafio de melhorar a nossa capacidade de controle do voto de participação efetiva dos cidadãos na sua plenitude e portanto este é um exercício que compete a nós mas compete particularmente a cada indivíduo a cada cidadão a pergunta da família que falava linda do presidente do Santos eu penso que eu acho que o presidente do Santos é o presidente honorário do MPLA não sei se estaria enganado eu acho que o presidente honorário do MPLA surpreende-me muito o MPLA o trate de forma não adequada como se fosse criminoso alguém puder procurar diálogo com o presidente honorário do MPLA isso qualquer coisa ali não vai bem mas a resposta direta é não falei nunca procurei ainda não procurei mas eu vou procurar um dia porque a minha postura é de diálogo por todas e particularmente alguém acumula informação e memória importante sobre o processo histórico do nosso próprio país portanto é objetivo a resposta é objetiva e portanto muita tranquilidade no que me diz respeito a estas matérias eu afino que a comunhância pode efetivamente fazer-se desde que cada um de nós faça aquele que é o seu papel e nós estamos a fazer o nosso papel de forma muito clara exatamente nós agradecemos senhor engenheiro olhemos agora para um assunto quase que um assunto mediático eleições autárquicas que opinião não será que a UNITA está a supervalorizar demais as eleições autárquicas ou enquanto país nós já vamos atrasados no que a sua efetivação diz respeito eleições autárquicas como sabe as eleições autárquicas foram retiradas do nosso horizonte institucional e infelizmente desde 2020 nós tivemos uma reunião do Conselho da República que foi utilizada para anular as eleições por que razão? porque há COVID ora vejamos nós estamos na África Austral o Malawi faz eleições a Zábia faz eleições a África do Sul faz eleições Moçambique enfim todos fazem eleições aqui pelo continente africano uma série de outros países fazem eleições o Ghana enfim toda a gente em Andola não se faz por que? porque tem COVID os outros países também têm COVID então isto permite-nos concluir que quem está hoje a fazer a governação do país não tem um compromisso de respeito efetivamente pelas suas instituições inclusive pelo soberano que é o nosso próprio povo e hoje muitos cidadãos olham com alguma desconfiança relativamente ao cumprimento efetivo das próximas eleições gerais mas eu volto à pergunta das autarquias retirou-se desde 2020 do horizonte a realização das eleições autarquicas foi um erro muito grande erro porque nós somos ainda um país profundamente partidário onde quem governa governa a partir do biropolítico são os interesses do partido que estão sobrepostos aos interesses da naçada e é exatamente por causa de quem está hoje a governar pensar que o ambiente não lhe é favorável porque as eleições autarquicas não estão a sair o MPLA pensa e tem indicadores tem sondagens que lhe dão a indicação de que perde eleições e então em função desta realidade sobrepõe os seus interesses aos do país ora nós temos uma governação central as autarquias são um poder autónomo distinto mas complementar nós só teríamos ganhos com a função destes poderes porque iria melhorar o serviço ao cidadão iria melhorar a educação a saúde o arranjo da estrada vital a segurança a oportunidade da descentralização era uma descentralização bem mais efetiva diminuiria seguramente a exposição das decisões centrais nos aspectos ligados a alta corrupção do poder central teríamos uma melhor distribuição pelo país daquilo que são recursos do próprio país porque hoje a porcentagem das decisões estão concentradas em Luanda enfim todas as razões para podermos abraçar autarquias porque elas facultam oportunidades melhores para o próprio desenvolvimento onde o cidadão tornar-se iria ele mesmo no centro prioritário das suas próprias seus destinos porquê? porque nas autarquias o indivíduo adquire a centralidade a visibilidade a proximidade com os decisores então as vantagens são imensas e nós temos muitos países onde podemos constatar aquele que nós usamos muito é o país irmão que fala português aqui do brasileiro africano que é Cabo Verde país extremamente pobre mas que hoje dá-nos lições porque discutiu também fazer autarquias graduais nos sítios apenas ou em todo o seu território simultâneos teve a coragem e decidiu pela simultaneidade mesmo lá onde não havia rigorosamente nenhumas condições em pouco tempo Cabo Verde ganhou imenso em todos os sentidos e ganhou porquê? porque as suas lideranças também tiveram a coragem de não deixar sobrepor aos interesses partidários aqueles ou melhor aos interesses nacionais os partidários então eu não tenho nenhuma dúvida que se eu for com o meu 15 desde onde eu nasci e nós tivermos ali cidadãos eleitos pelos seus habitantes estes vão se sentir mais responsáveis vão ser fiscalizados por proximidade vamos ter de facto mais responsabilidade de quem governa e quem governa vai saber que não vai depender da nomeação do Presidente da República vai depender do serviço ao cidadão então o cidadão vai estar beneficiado nestes serviços e vamos ganhar todos com isto numa dimensão nacional portanto não tenho dúvidas não é um milagre que se opera em si mesmo mas pela multiplicidade de circunstâncias para a sua realização Angola ganhará no dia em que a realizar e é urgente que a realize mas dá para ver que é preciso alternância para se fazer as alternativas Se é o Presidente Adalberto Costa Júnior tem a certeza que a Unita ganha as eleições em 2022? Nós temos sempre a convicção de que vamos nos preparar para ganhar e um cidadão democrata deve estar preparado para ganhar ou para não ganhar isto é uma realidade de um cidadão A Unita tem um olhar atento às circunstâncias em que o país se encontra e numa circunstância de uma pluralidade efetiva de uma liberdade e de uma transparência não é possível ganhar eleições com a manifestação dos resultados desta governação esta governação falhou um pouco infelizmente e os índices de pobreza os índices diria de corrupção que atinge as instituições ao mais elevado nível de falta de pluralidade do modo como se controla a comunicação social pública todas estas circunstâncias não permitem oportunidades balanços realizações competência que permitam a maioria do seu voto é impossível é impensável nesta realidade de qualquer maneira nós estamos desafiados a fazer o nosso melhor não devemos ficar a dormir à sombra da bandeira esta é uma realidade o cidadão não está satisfeito com a governação do seu país qualquer microfone que se coloque a boca do povo tem este diagnóstico mas isto não significa que os partidos não tenham que estar organizados não tenham que fazer o seu melhor não tenham que ter os melhores programas que levar estes programas aos cidadãos discutir com estes cidadãos os conteúdos e granjear confiança e portanto a Unita espera a definir esta confiança para poder governar e tem estado a trabalhar ativamente para que este hidrato ocorra senhor engenheiro como é que analisa agora o processo do combate à corrupção levado a cabo pelo governo angolano em que aspecto a Unita faria diferente ora bem meu digníssimo bastão devo dizer que a atual presidência da república tomou posse o atual presidente em outubro de 2017 ora foi exatamente em outubro de 2017 que a Unita concluiu um projeto de lei um anteprojeto de lei que levou à Assembleia e que apresentava soluções internas e externas para fazer retornar ao país o fruto dos grandes roubos que retiraram diria as reservas estratégicas extraordinárias que Angola tinha acumulado nos anos anteriores e portanto este projeto de lei foi um projeto feito com muito rigor e que nós partilhámos este projeto com o saber com a universidade devo dizer que depois do projeto estar terminado nós demos a uma instituição universitária que debateu este projeto durante algum tempo e devolveu-nos com alguns conselhos de melhoria portanto levámos ao Parlamento o RERP portanto e o MPLA adiou portanto o debate deste projeto e só o aceitou escrevê-lo quando tinha um projeto seu alternativo o Tocontra o projeto que era proposto para a Unida e aprovou um princípio de combate à corrupção que pressupunha apenas perseguir os roubos fora do país não incluía nenhuma vertente interna isto já foi um erro e não regulamentou esta lei durante os seis meses do período de graça que existiram que foi de junho de 2018 a novembro de 2018 não regulamentou senão na última semana e portanto ninguém entende como é que um grupo parlamentar e um partido que está a sustentar o governo aprova um projeto de lei inviabiliza a sua ação voluntária para depois fazer a aplicação diria punitiva com uma outra lei e esta outra lei tem sido conduzida com parcialidade onde se aplica a umas pessoas e não se aplica a outras e lamentavelmente é esta postura que tem nos trazido a clara conclusão de que o combate à corrupção no nosso país é dirigido contra alguns e contra outros protegidos não se faz esta questão por outro lado a dimensão daquilo que o país precisaria de recuperar não está a conseguir fazer os balanços são ínfimos são pequeninos em função das necessidades Andola precisa de divisas de recursos de reservas para construir as suas infraestruturas para fazer diria o investimento no tecido industrial que é aquele que proporciona um emprego massivo às suas populações e portanto não tem estas disponibilidades e o governo não tem sido capaz efetivamente de ultrapassar os seus escândalos veja este recente do senhor major no sato é aí a memória queríamos chegar também queríamos chegar também ninguém acredita que um simples major tivesse a capacidade de agarrar em quantias bilionárias em movimentá-las em tirá-las dos bancos em passar impune às autoridades em acumular casas e casas património carros transferências regulares que ele sempre fez numa pessoa individual ninguém acredita nisto significa que por trás deste senhor tem personalidades bastante fortes naturalmente ligadas ao regime que estão a ser recutadas importante por esta via nós não vamos ter sucesso no combate à trupção porque a lei tal como todos sabem deve ser igual para todos e há aqui claramente uma incapacidade de trazer sucesso efetivo uma incapacidade de fazer alteração do status quo mas eu trago um outro dado que é muito grave para dar é o comportamento que se está hoje como afirmado a ter das assinaturas regulares da contratação pública que é uma outra forma de incentivar a corrupção institucional nós hoje se formos fazer a busca dos diários da república dos últimos três anos nós vamos verificar que os contratos que o governo tem estado a assinar com os múltiplos parceiros na sua demandadora maioria não resultam no concurso público e quando não se resulta de um concurso público está-se a incentivar a corrupção e o que é que se está a fazer contratação significada contratação por convite por escolha direta e quando é assim o prejuízo é enorme para nós todos toda a gente que tem o mínimo de informação nesta matéria sabe que é pela inexistência da contratação pública que existe no mundo cerca de setenta por cento da nossa corrupção institucional agora é mais humildemente significa nós fazemos discursos ouvimos bons discursos mas os nossos diários da república permanentemente nos provam o contrário não há transparência na contratação nós estamos a ver mesmo estes dias o partido que governa está a viajar pelo país com muitas missões pelas províncias e o que é que está a fazer são dirigentes partidários que estão a verificar o PIM repare PIM que está a ser entregue através deste sistema de contratação quem é que está a ser beneficiado são as empresas de proximidade partidária e portanto um país assim afunda cada vez mais e desta forma não há combate é uma pena é uma pena porque o que nós sabemos é que há muita gente muito angolano detentor de capitais imensos que anda por aí não tem confiança o sistema não dialoga eles não vieram voluntariamente porque naquela altura que viram a nova regulamentação e têm medo e então o que é que estão a fazer andam a correr paraíso fiscal em paraíso fiscal o dinheiro vai se diminuindo de cada vez que mudam de paraísos e o nosso país não tem um desfruto nem do Estado porque uma parte destas recuperações deviam ir direitinho para o cofre do Estado e uma parte poderia ser deixado aqueles que têm capacidade de interpretar mas obrigados à criação de empregos e de dinâmicas de caráter econômico ou industrial nem uma coisa nem outra e portanto temos muito trabalho para fazer esta linda muito infelizmente exatamente o engenheiro Adalberto Costa Jr. é o nosso convidado desta noite na edição especial do Pensar Claro a 54ª edição o Pensar Claro acontece todas as segundas-feiras na nossa página do Facebook aqui Pensar Claro hoje estamos a emitir também na página do engenheiro Adalberto Costa Jr. e também na central Angola e na nossa página do Facebook Pensar Claro em simultâneo mas também temos a nossa conta no YouTube L.S. Marques lá poderá encontrar também todas as outras edições do Pensar Claro obrigado a todos aqueles que estão conosco faltam-nos agora poucos minutos o tempo aqui corre 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 mas vamos olhar seu engenheiro para algumas questões mais candentes no país a malária a fome o desemprego a seca no sul do país como pensa resolver estes problemas caso vença as eleições que propostas também a UNITA tem agora enquanto oposição não queremos olhar para a UNITA caso vença mas que propostas concretas a UNITA pode apresentar para a resolução deste problema que são um facto na vida dos angolanos Ora bem se nós olharmos para as estatísticas e as estatísticas fornecem-nos alguns dados não há dúvida que a principal causa de morte no nosso país continua a ser a malária e não existe a este nível um investimento tal como foi feito por exemplo por Covid de toda a mobilização de esforços ser direcionado para resolver pelo menos para limitar substantivamente a principal causa de morte no nosso país e é exatamente uma das questões que nos surpreende e nós apelamos não é só no sentido crítico nós estamos a apelar para que quem governa hoje corrija e direcione efetivamente a sua atenção à mobilização das suas sinergias aos apelos a uma participação da sociedade no sentido de conseguirmos alterar profundamente este grande mal que mata tanta gente e portanto nós temos dito que ganhando as eleições nós precisamos de fazer uma auscultação real ao país real também que é uma coisa que não foi feita no seu todo mas afinal que Angola temos que Angola queremos ter que Angola os angolanos pretendem ter o que sistema político os angolanos querem para o seu país é preciso também questionar o cidadão e procurar respostas as várias respostas é preciso criar aqui um espaço de encontro nesta multiplicidade de realidades do país que temos e ter diagnósticos efetivos reais para depois aplicar soluções este diálogo aberto abrangente falta não existe não há uma cultura de diálogo a este nível e seria efetivamente uma das grandes mutações habituarmos a ter uma cultura da auscultação uma cultura de diálogo bom temos hoje infelizmente problemas gravíssimos o problema do aumento da pobreza eu sou que procura muito a estatística ou por meios próprios solicitando estudos concretos ou procurando aqueles que fazem bem este trabalho e ainda recentemente fui procurar para além do INE o Instituto Nacional de Estatística os índices por exemplo da Unicef eu penso que para quem não saiba a Unicef tem enorme trabalho de plantamento junto das comunidades junto das populações e tem indicadores muito fortes sobre os índices de pobreza sobre o problema da subnutrição infantil o problema da quantidade de crianças fora do sistema de ensino o problema por exemplo do saneamento que é um problema dramático que através deste momento é que tem depois estas causas que foram aqui citadas nós às vezes não vamos à procura das razões que estão por trás mas por exemplo é através da inexistência de um circuito de saneamento adequado que temos esta quantidade enorme de mortes resultantes efetivamente da inexistência de uma qualidade da água que nós consumimos dos detritos que nós produzimos de um sistema que protegera o cidadão então o que é que acontece na sua maioria eu por exemplo partilho aqui já o disse mais que uma vez conversava dias com técnicos que dizem que mais de 65% da nossa população defeca o ar livre e depois vem as chuvas e levam aquelas detritos todas para as cacimbas e depois puxa-se a água da cacimba e bebe-se aquela água e o que é que acontece a seguir as doenças que não acabam enormes por um circuito viciado onde também os indicadores dizem que por cada dólar que se invista em saneamento poupa-se 100 dólares ao nível das suas consequências isto de facto é um elemento muito muito forte quem paga na sua maioria esta descontinuidade e esta falta de arrumação as meninas das nossas famílias as mulheres porque são elas que são penalizadas são elas que vão buscar água são elas que ficam fora do sistema de ensino quando a família não tem meios é o rapaz que vai estudar e a menina que fica em casa espera e portanto este elemento é um apelo a que nós possamos ter uma atenção especial no acompanhamento das comunidades na formação das jovens raparigas na questão da discriminação positiva da mulher no âmbito de já estar penalizada da exclusão o peso excessivo que ocupa no trabalho do lar e portanto meu caro volto ao desafio que deixou aqui o problema da fome que está a atingir principalmente cinco províncias do sul da Angola e que sem ter que explicar muito tempo é fruto de alguma desgovernação o nosso país é um país extraordinário eu estive agora em Malães no fim de semana passado e eu disse em Malães que Angola tem tudo para vencer e tem apesar do convite apesar destes grandes desafios Angola tem tudo para vencer Angola é um território vasto com terras ricas árabes no seu todo com um subsolo extraordinário com uma costa enorme marítima com muitas oportunidades então eu penso que o que nós temos aqui fundamentalmente é organizarmos bem organizarmos bem as nossas comunidades e dedicarmos ao trabalho e sem dúvida nenhuma que com a água que o nosso país tem e tem farta quantidade de água nós conseguimos investir fundamentalmente na agricultura em cooperativas em formar em função das disponibilidades das potencialidades das províncias significa nós não devemos ter um ensino exclusivamente único com o espaço nacional devemos ter sem dúvida a formatação de um ensino único com o espaço nacional mas depois especificidades de cada área serem adequadas formação profissional que facilite o desenvolvimento e a integração com o desenvolvimento daqueles espaços em que eles se encontram uma província como por exemplo a Lula Sul não é igual a uma província como Namida uma província como Benguela não é exatamente igual a uma província como Tabinda são especificidades diferentes que devem ter por exemplo no sistema de educação cursos técnico-profissionais direcionados a desenvolver as especificidades de cada meio que me parece não é bem isto que acontece então é também um investimento forte na educação que nós vamos ganhar um futuro diferente uma transformação gradual sólida cada vez mais sólida da nossa realidade porque não vão ser os estrangeiros que nós pensemos que vão fazer na produção do nosso desenvolvimento é o nosso tecido nacional é na formatação de uma boa educação das nossas crianças dos nossos jovens porque o que é que nós temos hoje por exemplo ainda como prova do que eu disse a estatística recente diz-nos que 72% dos licenciados estão desempregados o que é que isto significa significa que foi mal formatado a endereçar da formação daqueles jovens e desperdício de tempo de energias de grande dedicação de estudo mas estão desempregados desformatados mal conduzido o elemento diria assim daquilo que devíamos proporcionar como escolas como investimento para o futuro então meus caros nisto tudo volto à questão se eu vejo um bom dia de nós tal como eu disse o diálogo a consulta o estudo das especificidades depois a humildade também quer dizer há muita gente aqui que não está muito preocupada porque já acumulou muitos bens libertar-nos um bocadinho do excesso do material que nos distrai concentrar-nos no sentido da missão porque um ator público deve ter um comprometimento no serviço este é um outro elemento que eu deixo aqui porque se não tem este comprometimento de serviço de dedicação dificilmente vai ter depois os resultados daquilo que se tem como expectativa então no meu caso Angola tem tudo Angola tem as riquezas e um povo extraordinário é só mesmo disciplina rigor método transparência e sem dúvida vocação democrática o respeito pela pluralidade eu penso que nós temos mesmo para podermos dar a volta esta circunstância que traz tanta gente sem esperança tanto angolano com extraordinário sofrimento e que é possível verdadeiramente dizer não vai ser um milagre o problema que temos hoje é muito complexo mas todos todos podemos construir um outro país melhor seguramente Exatamente todos podemos construir um país bem melhor esse é o sonho de todos os angolanos pensamos que todos nós somos forças ativas para que este sonho seja concretizado Engenheiro Alberto Costa Júnior estamos quase quase a terminar temos apenas mais três questões muito rápidas muito rápidas apenas Engenheiro a questão do salário mínimo nacional a Unita defendia 500 dólares como salário mínimo nacional acha realista como se tornaria isso praticável tendo em conta a conjuntura nacional e internacional junto aqui a sua linha A a Unita dizia que as suas contas estavam bloqueadas já estão desbloqueadas começando pelo salário é preciso dizer que esta proposta ocorreu na altura em que 500 dólares equivaliam a 50 mil quanzas e portanto foi uma proposta feita alguns anos atrás ora hoje veja a depreciação de quanzas hoje 500 dólares equivalem quase a 300 e tal mil quanzas 350 mil quanzas é qualquer coisa de grave portanto não é viável naturalmente hoje pagar-se um salário equivalente aos 500 dólares mas veja que nem sequer hoje os tais 50 mil quanzas constituem referência como salário mínimo sabe ela anda lá nos 20 e poucos mil para a área da agricultura qualquer coisa de impensável ninguém vive ninguém sobrevive com um salário tão pequeno para sustentar uma família tipo africana que ainda por cima são famílias que não são pequenas não são famílias lá de um filho apenas são famílias de vários filhos mas avô avô às vezes primitivo e portanto é nesta medida que nós pensamos que na altura em que foi feita esta proposta os 500 dólares funcionavam mas hoje é absolutamente indispensável subir e dar dignidade às famílias trabalhadoras porque os salários mínimos que nós temos hoje são absolutamente impraticáveis para garantir dignidade e sobrevivência Agora é preciso de facto corrigir todos aqueles elementos que se conjugam para a perda diria assim dos elementos para formatar orçamento geral de status é preciso combater a corrupção é preciso combater os desperdícios é preciso fazermos uma governação transparente é preciso olharmos para os aspectos ligados à dívida pública é preciso fazermos a fiscalização efetiva daqueles grandes elefantes brancos que continuam limitados e eu estou convencido que o somatório destas realidades vão proporcionar reservas acrescidas que vão sustentar um orçamento onde depois o elemento disponível como investimento não seja esta redução que temos hoje porque nós hoje com esta realidade toda descoordenada na verdade despesa pública é ínfima porque a maior parte das nossas disponibilidades vão parar para pagamento de uma dívida que nós sabemos que ela não é completamente real mas não há vontade de se resolver portanto o problema é macro falar do salário isolado desta realidade também não é real portanto era isto que eu queria dizer nós não podemos falar apenas do salário nós temos que olhar para esta conjuntura que eu aqui citei resolver estas condicionantes e aumentar as disponibilidades que vão sustentar depois as nossas reservas para fazer investimento efetivo público naquilo que é necessário para servir o cidadão para servir as populações então esta de facto é uma das questões falava do salário isolado a outra pergunta que me colocava a questão é se as contas da Unita já estão desbloqueadas infelizmente como sabe nós fomos alvo do bloqueio das contas em outubro de 2020 e isto por causa de uma ordem que vem do tribunal do Bito a Unita nunca foi notificada devo dizer nunca foi notificada é impressionante como é que um estado que se diz de direito alguém pode bloquear uma conta em que o titular não foi informado não há notificação nenhuma eu desafio quem quer que seja até hoje a saber onde é que está a assinatura que a Unita fez a uma notificação que o tribunal nos enviou no bloqueio das nossas contas e portanto isto demonstra o desrespeito total a desregulação total que funciona no nosso país e portanto tiraram-nos os fundos o orçamento geral que caiu ali ficou bloqueado e todo esse dinheiro foi nos levado é preciso dizer que nós também não ficámos quietos a Unita moveu dois processos críticos um processo de crime contra a juiz que assim se tornou e um processo de crime ao tribunal supremo exatamente porque não é aceitável sermos tratados dessa forma e nós ainda assim fazemos fé o sistema de justiça funciona em que possamos ser chamados a ser ouvidos em causa em que somos diria assim interessados primeiros e onde nós não fomos notificados mas os processos estão a correr tanto no tribunal supremo como no tribunal do limite para podermos ser ouvidos e para que se faça justiça e as contas nesse momento continuam bloqueadas os valores foram totalmente retirados e portanto neste momento a maior parte dos bancos recebem indicação de bloqueio é uma coisa que devo mesmo dizer há uma série de bancos onde hoje com a conta da Unida se lá for pôr dinheiro ele fica imediatamente bloqueado apesar da quantia solicitada já ter sido toda retirada portanto temos ainda esse problema por ultrapassar com que recursos com que recursos a Unida responde as despesas correntes onde é que tira dinheiro para os trabalhos devo lhe dizer que desde que tomamos posse que nós temos estado a dizer a todos os militantes que se nós pensarmos que vamos viver a custa do orçamento geral do estado nós vamos estar sempre numa chantagem como é então nós desde o primeiro momento que apelamos efetivamente aquele funcionamento pleno do que é regular nos partidos todos os partidos têm a contribuição dos seus membros e é no número de membros e nessa contribuição que nós temos o principal da riqueza do funcionamento porque o nosso patrimônio que é um outro meio de riqueza está ocupado pelo estado não nos foi devolvido que é um outro elemento assinamos os acordos de paz os acordos de paz desde a componente Lusaca tem a vertente da reconciliação nacional e a devolução patrimonial mas o governo angolano não cumpriu e não devolveu o patrimônio significa o patrimônio da Unita está ocupado pelas instituições governativas por uma série de membros ligados ao regime e não nos foi devolvido e portanto são realidades nós vivemos daquilo que são as cotizações dos membros fundamentalmente Engenheiro Adalberto Costa Júnior estamos a terminar eu vou fazer uma pergunta que certamente o engenheiro vai sorrir está a gostar de ser o presidente da Unita está a gostar estas são missões sem dúvida são missões que têm também consequências grandes significa o meu tempo para mim acabou aquele tempo de poder ir passear de poder ter o meu fim de semana isso não existe acabou há muito tempo mas nós preparámos para a estabilidade quando tomamos a decisão de concorrer para este desafio sabíamos que o país não se encontra num momento de grande estabilidade e mesmo quando está estável existe dedicação plena imagina quando tem problemas com os nossos depois eu penso que o seu pastor tem bem acompanhado aquilo que tem sido assinado ao presidente da Unita toda essa batalha de conferências de uma série de questões artificiais a toda hora que não nos tem tirado foco temos mantido calmos no nosso foco na medida em que nós estamos absolutamente tranquilos a Unita neste aspecto não é demais dizer está muito bem está adiantado em relação a maior parte dos partidos angolanos nós temos efetivamente realizado pluralidade no âmbito interno nós tivemos um congresso este que imigeu o atual presidente que teve cinco candidatos todos membros de grande maturidade política que fiscalizaram os atos e de que forma quadros bastante sólidos e portanto esta pluralidade foi feita num cumprimento rigoroso de todos os princípios das normas das regras e da transparência tudo o resto é para distrair aquelas pessoas que não estão bem informadas mas volto a dizer o nosso foco era servir e nós estávamos convencidos que podíamos ganhar o partido e podíamos amanhã ser ponte para que se pudesse fazer a mobilização para a alternância e portanto estamos focados em poder materializar este grande desidrato isto existe sacrifícios mas eles não custam quando são feitos com opção e voluntarismo exatamente Engenheiro Adalberto uma questão que também não quero se calar eu dizia que teríamos agora a última o engenheiro mas eu não ouvi se é sim ou não só gostaria de ouvir o sim ou não o engenheiro está gostado de ser presidente eu gostaria de ouvir sim ou não quer dizer sim ou não é difícil vou lhe dizer isso é uma missão isto é mesmo uma missão não eu nunca te gosto não você está gostando dessa missão você está gostando dessa missão da missão sim que nos preparamos para ela conscientes de que é uma missão transitória temos um período em que o mandato termina e nós temos que ir consultar novos membros se quisermos apresentar propostas de continuidade temos a confiança e portanto é uma missão transitória em que estamos focados em cumprir com aquela baliza de compromissos que anunciamos sim nessa expectativa muito bem senhor engenheiro muito rapidamente tem se levantado muito a questão da CNE em Angola 1992 2008 2012 2017 não acha que se por exemplo a CIAST o SICA ou outra organização independente assumissem por exemplo todo o processo das eleições em Angola talvez aí tivéssemos próximos da transparência que se espera das nossas eleições em Angola Sr. Pastor vou brincar um bocado partindo do pressuposto que é seguro de que estes intérpretes seriam exemplos rigorosos de ética e de rigor sem dúvida nenhuma que nós teríamos a garantia da transparência a este nível seguramente teríamos também a assunção do serviço ao cidadão porque é impensável que intérpretes que venham de instituições religiosas pudessem entrar ou na corrupção seja ela corrupção política corrupção eleitoral corrupção económica porque há vários tipos de corrupção devo dizer que o tribunal eleitoral que Angola tem utilizado é o tribunal constitucional penso que o Sr. Pastor sabe que os diferentes que nós tivemos nas eleições foram encaminhados ao tribunal constitucional e o tribunal constitucional não investigou nenhum este é um outro elemento portanto arquivou os processos todos nunca investigou então seria uma garantia até porque há países mesmo africanos não tão longe que se socorreram desta opção de poder ir buscar as instituições religiosas um garante ético moral para termos também depois a garantia da pluralidade da transparência e de uma legitimidade do poder político que saia das eleições mas eu penso que é uma revolução que temos que conquistar mas não é impossível é um bom elemento inspirador para irmos aqui lutar e esta iniciativa dos jovens da sociedade civil que anunciaram a intenção de criação por exemplo de um centro de escrutínio para a contagem paralela dos votos o que pensa da iniciativa dos jovens angolanos antes de mais o significado de que os jovens estão a ganhar consciência de que devem tomar parte do processo é muito positivo devo dizer que há duas grandes transformações hoje na sociedade em relação ao ontem e são transformações que eu aplaudo mas nem toda a gente aplauda quem tenha medo delas a primeira de todas é a maturidade que tem aumentado por parte do cidadão do angolano em geral o angolano em geral está mais informado está mais consciente dos seus desafios do seu lugar e é bom que assim seja por outro lado nós temos uma juventude que é maioritária ao nível do país e a juventude assumiu que é protagonista do processo político do seu país este é um ganho extraordinário pelo que esta intenção que eu também acompanhei de organizar em um processo de contagem paralelo é extremamente positivo mas devem ir beber a experiência de quem já o fez também conversar com quem já o fez e procurar informar-se de onde é que houve descontinuidades onde é que houve dificuldades onde é que eles podem melhorar o seu procedimento mas estas iniciativas são extremamente positivas e nós neste aspecto podemos também ajudar um bocadinho a entender porque nomeadamente a UNITA teve um sistema de contagem paralela nas últimas edições que seguramente não vai deixar de ter vai aprimorar substantivamente em função da experiência anterior e se todos interviemos seguramente o espaço da diria do uso da falta de transparência será muito mais reduzido o senhor padre desapareceu o senhor pastor desapareceu do meu ecrã agora reapareceu seja bem-vindo reapareci muito bem problemas aqui do nosso sinal questões em direita mas já vamos vamos encerrar eu não sei se me ouviu na minha resposta mas eu penso que me ouviu mas conseguimos apanhar conseguimos apanhar é bom incentivar exatamente engenheiro Adalberto nós vamos encerrar aqui este encontro mesmo já passamos de uma hora e o combinado aqui foi de uma hora e não é fácil privar aqui o engenheiro Adalberto por estas horas e não queremos aqui roubar mais da vossa da vossa paciência engenheiro Adalberto antes mesmo de encerrarmos aqui gostaria que desse uma palavra aos jovens angolanos que estão na diáspora aos bolseiros que passam sérias dificuldades aí para conseguirem dar continuidade aos seus estudos recebo agora aqui uma mensagem mesmo que jovens que têm muitas dificuldades para dar continuidade que mensagem que palavras têm para estes jovens Olha, antes de mais dizer que não devem perder a esperança antes de mais esta questão dizer também que há várias formas de encontrar às vezes respostas às dificuldades que nós temos na solidariedade na eventual possibilidade de procurar um emprego provisório enfim até que as nossas instituições efetivamente se organizem no serviço de prestar a quem tem uma bolsa de estudo toda a assistência para que eles façam exatamente aquela razão pela qual se encontram fora se alguém jovem recebeu uma bolsa ele só deve ter uma preocupação é aplicar-se para ter bons resultados e é dramático ouvir e acompanhar e eu tenho conhecimento das enormes dificuldades pouco por vários países que muito bolseiro tem enfrentado enfim é bom que estas questões se ultrapassem mas também utilizem partilhem a informação porque muitas vezes ao melhor sempre é negativo o calar partilhem divulguem denunciem têm sempre uma reação de protesto porque as instituições não reagem bem quando são expostas mas não há alternativa à solução porque silenciar não tem solução primeiro procurar uma busca através de representantes canais direitos quando não funciona partilhar sem dúvida em nós a este nível devemos fazer tudo para dar assistência a quem tem este direito de poder regressar ao seu país com uma boa formação para poder ajudar ao desenvolvimento do país mas entretanto enquanto esses problemas prevalecerem nós incentivamos ao uso da máxima de criatividade a busca da solidariedade entre as comunidades ambulanas que ali estão eventualmente entre os estudantes africanos que podem alguns não ter o mesmo problema e atribuir mais tarde quando as circunstâncias estiverem regularizadas não posso deixar de dar uma palavra sobre o voto no exterior a UNITA sempre mas sempre se bateu pelo direito dos ambulanos no exterior poderem votar e não ficámos satisfeitos apesar de tudo com a inexistência de um círculo que pudesse representar os ambulanos que votassem no exterior porque mesmo estes problemas poderiam ter especificidades de quem eleito por um círculo próprio lutaria permanentemente com este tipo de preocupações que envolvem as comunidades angolanas no exterior entre as quais existem também os estudantes está definido vão votar ok apesar de tudo é um ganho mas é um ganho limitado aquilo que nós próprios defenderíamos e que procuramos um dia repor no tempo e portanto é esta a grande questão Exato em geral de Alberto como é que se sentiu ser entrevistado por um pastor essa é a última vamos embora há uma questão que eu devo ser muito sincero eu pensei que o seu pastor fosse puxar a um debate também um bocado direcionado aos aspectos religiosos à fé aos arquivos da igreja eu sei que o seu pastor é pastor da IECA certo? certo certo e eu não posso deixar aqui uma mensagem aos fiéis da IECA que nos acompanham é também um ganho ter percebido que o seu pastor está preocupado com o país porque de facto ao puxar-nos para esta entrevista ao convidar-nos a esta entrevista está a fazer uma ponte de esclarecimento de iniciativa que é vossa aos aspectos candentes porque eu ouvi bem que o 44º o percurso é longo por aqui certamente passou uma diversidade de pessoas entrevistadas que aos fiéis que o acompanham e aos ambulanos que o acompanham o senhor está a mediar esclarecimento de informação e nós sabemos que a informação é um elemento fundamental o conhecimento ao sucesso ao desempenho enquanto cidadão e cidadão com maturidade porque um homem hoje que não tem informação não tem como não tem instrumentos para desafiar a uma estabilidade e a uma vivência e a instabilidade na sociedade onde se encontra então os meus parabéns a vós o meu incentivo a continuar mas realmente foi uma novidade foi uma novidade e eu espero que eu continuo assim vamos fiquei com a intenção de nos próximos nas próximas segundas-feiras a esta hora de vez em quando procurar quando tiver tempo para também nos acompanhar exatamente a título de exemplo a próxima semana vamos ter aqui o doutor Celso Malavaloneca e o Frei Joaquim Angalo estamos a convidar já o Frei o Frei que tem um desafio idêntico ao vosso também faz mediação destas questões o doutor Celso há dias protagonizou uma questão que pode ficar até como desafio e que foi interessante para mim tendo apanhado a vacina portanto a segunda vacina apanhou o Covid este é um alerta para todos aqueles que como eu apanhei as duas e que eu já sabia que isso não significa proteção absoluta mas é também um apelo a que os cuidados ocorram em continuidade porque afinal é possível estar vacinado e ser contaminado isto é realmente um desafio muito grande em tudo o resto seu pastor eu é que agradeço a oportunidade extraordinária mas eu não posso deixar de terminar também se é isto com um incentivo e também um agradecimento ao papel das igrejas uma sociedade como a nossa precisa e de que forma da proximidade com as igrejas porque porque os valores estão muito em causa e nós precisamos de uma sociedade que tenha princípios que tenha ética que tenha uma moral enfim adequada e onde as igrejas desempenham uma percentagem substantiva da educação das nossas comunidades particularmente das nossas crianças mas nesta questão nós temos igrejas e temos hoje também o predomínio de algumas seitas muito complicadas na sociedade há quem tenha medo de abordar esta questão mas eu não posso deixar de dizer que as nossas autoridades devem tudo fazer para nós eliminarmos do nosso cenário aquele período de negociação da fé e esta questão da negociação da fé tem tido consequências dramáticas bastante negativas para as comunidades em que ocorre a intervenção destas instituições de negociação da fé dos milagres por pagamento de tanto mal que se causa e de manipulação dos pobres e isto ocorre fundamentalmente naquelas comunidades que mais precisam e portanto venha efetivamente esta consciência a igreja é muito importante as igrejas são fundamentais mas as autoridades devem ajudar a regular quem de facto não pratica enfim a ética e a moral e a fé com o coração aberto e se desvie desta onda então senhor pastor um grande abraço engenheiro Alberto Costa Júnior nós agradecemos do fundo do coração por ter aceito o nosso convite nessa edição 54ª do Pensar Claro todas as segundas feiras nós estamos na página do Facebook Pensar Claro e emitimos para o país e para o mundo esta edição várias edições eu estou aqui no Quanzanorte em Dalatando por isso nós agradecemos imensamente engenheiro Alberto tem sido sempre assim no final todos os convidados que passam pela primeira vez recebem um crachá simbólico e que a qualquer momento voltaremos a bater as vossas portas para que estejam aqui e há muita gente a pedir aqui o bis 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 mas sabemos que o Gera Dalberto não sou eu que me vou deslocar o seu pastor eu posso deslocar o país para ir para achar uma coisa nova passei por dois recentemente mas deixei lá uma promessa do que ia voltar breve então acho que vou buscar eu deslocar muito obrigado muito obrigado muito obrigado engenheiro Alberto que Deus e abençoe a Angola muito obrigado nós agradecemos por estas palavras obrigado engenheiro Alberto nós também terminamos por aqui os amigos podem continuar a partilhar obrigado a todos vocês continuem ligados a todas as páginas que emitiram esta edição do Pensar Claro obrigado estejam conectados na página Pensar Claro aqui no Facebook e no meu canal do Youtube L.S. Marques tem lá todas as edições passadas esta fica também para a posteridade vamos colocar nosso Youtube e fica ali para as próximas consultas nós terminamos por aqui eu sou o pastor Lúcio Marques o meu convidado hoje foi o engenheiro Adalberto Costa Júnior dispensa qualquer tipo de apresentação e como tem sido o segredo de falar claro está aqui no Pensar Claro boa noite Angola boa noite mundo e que Deus abençoe Angola muito obrigado muito bom bom assim terminamos foi um bom exercício continuem a estar conectados a todas as nossas páginas eu espero que tenham gostado esta edição aqui com o engenheiro Adalberto Costa Júnior e também pedimos já desculpas porque não podemos responder todas as questões eram muitas mas muitas questões mas ficam por aqui e vamos mandando sempre ao engenheiro Adalberto Costa Júnior para certamente responder a cada uma das vossas questões nas próximas lives obrigado a todos continuem a pensar claro e amar Angola que Deus esteja com as vossas famílias obrigado sigam o nosso canal aqui do facebook pensar claro pensar claro estamos juntos tchau tchau